Novidades na Estante apresenta A Magia das Letras, texto de Edmar de Freitas com ilustrações de Mingues. O A vivia acanhado, porque o B ao seu lado não se importava com nada, mas um dia se juntaram e fizeram uma balada. Depois que fizeram isso, o C ficou enciumado, então procurou o D e junto com outras letras divertiram-se um bocado. O E estava sozinho vendo o F tão tristinho, sem ninguém com quem brincar. Resolveu se unir a ele e a vida festejar. A letra G, graciosa, sentindo-se orgulhosa, não precisava do H, mas percebeu que as duas juntas podiam ganhar. O I, uma letrinha fininha, não deu a mínima para o J, chamou o K e o L e com a ajuda do M brincaram de cambalhota. O N, desesperado, por só saber dizer não, não quis mais saber do O, buscou a ajuda do P, para poder pedir perdão. O Q estava sentido, porque seu vizinho R só vivia escondido, mas com a ajuda do S descobriu o bom sorriso. O T, de tanto buscar uma letra camarada, sem querer achou o U, que juntos da letra A formaram o nome Tatu. O V, se achando importante, só por escrever Vitória, vivia todo emplumado, mas de tanto se gabar, acabou sendo vaiado. O W, por ser estranho, pouco escrito e pouco usado, encontrou, nas outras letras, uma maneira engraçada de formar novas palavras. O X, com o seu chiado, de longe é reconhecido. Já o Y, é pouco ouvido e também pouco usado, passando despercebido. O Z, é uma letra leve, que muito prazer nos traz. Resolveu juntar-se ao P, e com a ajuda do A, formaram a palavra Paz.